E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá voltando com a gameplay de Grime. Metroidvania é sensacional pra PC e ainda pra nenhuma outra plataforma, mas eu acho que vai sair. Vamos jogar mais um pouquinho na nossa gameplay. Hoje a gente pretende fazer duas áreas, mais ou menos. Tudo bem, no último episódio a gente subiu esse elevador e chegou a esta área aqui. A gente nem sequer viu o nome. Chama Pilar do Mundo. O Pilar do Mundo é onde você pega quests. Com um carinha que a gente já vai conversar. Tem várias coisas aqui, é tipo uma área principal, né? A gente não vai fazer nada por enquanto. Vamos falar com este menino aqui, ó. Ah, aí está. Eu esperava que Suispense não pudesse se formar de um útero despedaçado e espalhado. E ainda assim aqui está você assumindo a forma. Não importa. Como você já está aqui, podemos muito bem fazer um acordo. Eu sou Chidra do Pilar do Mundo. Forjador do fôlego, mediadora e criadora. Eu sou a ordem e sua defensora. E você, a clan. Nessa sua forma incompleta, enfraquecida, talvez não se lembre com o seu propósito aqui, não? Vou ajudá-lo. Mas primeiro você vai me ajudar. Uma fera antiga e voraz, vaga pelo covil do devorador. Está fora do meu alcance, mas não do seu. Destrua a fera e entrega a gema dela. Enquanto isso, num gesto de boa vontade, oferece um serviço de criação apenas pelo preço de materiais necessários para o processo. Boas-vindas, a clan. Aí ele vai marcar no mapa onde a gente tem que ir. Está vendo? Parece muito por onde a gente voltou, mas na verdade é por toda a parte de baixo. A gente não vai enfrentar essa fera hoje, porque é um longo caminho até lá. Mas a gente vai fazer upgrade nas nossas armas. É possível melhorar. A gente está usando, se não me engano, essa aqui. Tábua em forme, sim. E a gente já não tem massa suficiente para fazer upgrade, mas temos sim. Temos sim. Temos uns fragmentos que a gente coletou. A gente só coleta, pegar eles e usar. Aí ele aumenta aí os nossos fragmentos. A gente pode terminar o upgrade e deixar a nossa arma mais pesada. Hum, escolha bem. Confirmar. Agora a gente precisa de um fragmento diferente. Um fragmento de metal sanguíneo que a gente só vai encontrar mais para frente. O personagem vai bater muito mais forte. Se a gente seguir em frente aqui, vai ter uma porta fechada, porque não é o momento. Para cá, se eu não me engano, tem o mapa do mundo. Baliza harmonizada. São duas balizas harmonizadas que nós vamos ativar hoje. Essa área é molezinha, mas da próxima é o inferno. Isso aqui equivale ao fast travel. A gente só abriu um deserto em forme. A gente pode viajar entre as áreas com muito mais facilidade. E aqui, o fragmento do Pilar do Mundo. Tudo bem, vamos ignorar todas as conversas, como a gente faz normalmente, porque tem muitos personagens aqui. Para trocar ideia. Mas nenhum melhora em nada, assim, nossas conversas. E aí a gente chega nesse ponto, nevrática, que é o ponto principal do vídeo de hoje. A nevrática é um lugar muito complicadinho, viu? Então, eu acho que esse vídeo é importante para quem está preso aqui. Não tem chefe, mas a gente pretende aí encontrar o Pilar, né? Aqui, desenha o mapa. E também, e com cautela aqui. Os inimigos aqui são bem pesados. É possível ignorar muita coisa. Esqueci completamente o que eu tinha que defender. Absorvemos um. Absorvemos outro. Muito bom absorver os inimigos. Não é que os inimigos são pesados, eles batem muito forte, eles não são muito pesados. A gente está indo aqui para um rumo. Não deu. Quem sabe na próxima? Deu. Ponto de caça obtido. Sempre que a gente derrota um inimigo, que equivale a esses pontos de caça, você ganha pontos para aumentar suas skills. A gente não tem encontrado muito, anteriormente, não era, nas partes que a gente frequentou antes, não era muito comum, os pontos de caça. Mas a partir de agora, é bastante comum. Levantou o bracinho, já absorve. A gente tem um item de arremesso. Está vendo? Não estou com uma... Puxão. Bolha volátil. Esse é um item de arremesso. A gente quase não usa itens nas nossas gameplays. A gente tenta jogar o mais simples possível. Para ficar fácil de executar os nossos feitos. Esse Perniron aí Também é um bicho aí que pode absorver Vamos tentar manter o nosso HP sempre alto Olha, agora são dois Perfeito Temos já três perfuradores Sempre que você completa a caça Não sei se vocês estão aqui na primeira vez Primeiro episódio que vocês estão assistindo Mas sempre que você completa a caça Você ganha a possibilidade de De habilidade Você ganha meio que uma habilidade Olha só esse bicho Vamos evitá-lo O que temos aqui? Pernas de raiz unca Um pedaço de armadura Legal A gente já vai descobrir se é obrigatório Derrotar esse bicho ou não Aparentemente tudo bem Estou com certo receio de cair aqui Deu ruim Deu muito ruim Deu muito muito ruim E agora? O que a gente pode fazer? A gente vai dar uma olhada nos itens Temos um fragmento de armadura Só um? Tá bom Não sei se vai dar certo É, vai Melhor que nada Vamos ter que enfrentar esse bichão Quando ele fica amarelo Você pode puxar Quando fica vermelho Você tem que evitar Vamos ver se ele me ataca Ponto de caça obtido É muito mais comum Os pontos de caça A partir de agora A gente derrotou ele Com relativa facilidade Mas Aqui A gente agora vai ter que Subir A gente consegue puxar itens Legal, né? Não é pra baixo Talvez seja pra cá Então Tem que com muita calma Com muita calma Tem umas raízes Que eletrocutam Isso dá um dano incrível Tem que com muita calma Vocês podem ver O bicho passou ali na raiz E tomou Meio que instantânea A gente vai ter mais um Por aqui Em algum lugar Aqui Procurar Ele começa a sair raízes do chão E nos atacar Nunca é bom Beleza Deu tudo mais ou menos certo O ideal é Absorver os bichos Deixa eu ver Onde a gente está É que a gente tem que ir descendo Ó Não parece bom isso aí, né? Realmente não é Mas a gente encontrou aqui Um save A gente tem muita coisa Pra investir de pontos E é o primeiro save Eu quero muito encontrar O pilar Desta área Pra gente Não ficar tão perdido Aqui são os pontos de caça Que a gente obteve agora E O que a gente pode fazer? Por instantânea Esse aqui é bastante interessante Pra dar mais e mais dano Esse aqui é legal Você vai ter uma cura mais robusta O que a gente vai fazer? Agora vamos investir em vida Em vigor Nossa, eu achei que ia dar pra Investir só em vida e vigor A gente está muito fraquinha Comentamos um monte de força Vamos falar com esse menino Esse ruído lá em cima O elevador do Pilar do Mundo voltou a funcionar Só pode significar uma coisa A mãe dos Dilíticos se for Pega agora com os esculpidos Estão ficando sem tijolos Legal, né? Legal pra caramba A gente meio que chega num ponto Sem volta Vou tentar subir aqui Ver o que que acontece Aqui, olha só Encontramos Encontramos o coiso Que a gente tem que desativar Ficar bem em cima do Pilar A gente procurou aí Vamos doida E não tinha encontrado Com isso a gente tira Os raios que estavam impedindo A gente de Ligar aqui o Baliza harmonizada Essa é a parte mais importante Desse vídeo Essa baliza harmonizada Agora tudo que a gente vai fazer é Tentar puxar aí Esses aqui são mais pesados Que os lá de cima, viu? Caça concluída Eu tenho mais um ponto de Não sei nem se esse cara É considerado um ponto de caça Vamos só absorvendo os menininhos Aqui a gente conseguiu mais um fragmento do Pilar Mais um fragmento de metal sanguíneo Agora a gente já pode fazer Upgrades melhores ainda As nossas armas Essas pedras Tem mais um terceiro tipo de pedra enorme Que aí você consegue fazer O upgrade total, né? Vou dar uma olhada aqui pra baixo Pronto Pronto Temos que descer Pra chegar na Parte Nova Acho que dá pra considerar a parte nova Dispositivo descartado Que dá um bizarro Olha só Que beleza A gente não consegue alcançar A gente não consegue alcançar ali Agora Neste momento Realmente precisamos de mais um upgrade Que nos fará Nos dará Grande mobilidade Somente no No vídeo seguinte Tá vendo? A gente não consegue nem vir ali Triste Dá uma olhada no mapa A gente ainda não foi pra cá A música do Lítico é meio cilistrona Tem esses bichos terríveis Dá um dano brabo Dá um dano brabo Isso Como a gente tem essa Esse negocinho amarelo A gente pode abusar Do 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 healing Olho volátil Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhada Não, não é aqui Não é aqui Aqui tem um negócio Mas não é aqui Essa área aqui Tem a armadura Mais bonita do jogo É muito bonita mesmo É louco, cara Violência Ó Passagemzinha secreta Marota Raízes agarraturas Hum Toma Vamos ter que gastar Temos mais um negócio A ver Ele pegou a gente Não Nossa Fomos triturados Por eles Tudo bem A gente está de volta Nesse inimigo Aqui O que a gente vai fazer A gente vai ignorar ele Para completo Puxar esse negócio Descer Bora Deixa ele falando sozinho Aqui é um lugar Que tem que ser visitado Mais pra frente Não absorvido Com sucesso Opa Não, não foi absorvido Não O bicho é pesado Aqui embaixo Agora eles estão alucinados 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 E agora O que que faz Com a situação dessa Exatamente Você atrai eles Para um lugar Onde eles vão se dar mal Provavelmente A gente já está Longe o suficiente Daquele bicho Lá Que solta Os negócios Pela terra Ovil do devorador Esse menininho Aqui Cabeça de rocha Esculpido O que você quer É meu Meu presente Para a figra Fique longe Ladrão de irmão Imundo Procure sofrerendo Essa espécie É melhor Porque vocês Criaram membros Maiores Para vocês De que vale Essa sua forma Quando ela é feita Dos corpos Destruídos Dos meus irmãos E as mães Pobre mães Sai da frente O pilar do mundo Vai ajudar A corrigir seu erro Depois de eu dar A ela Este material Valeu E vai me conceder Um dispositivo Poderoso Feito do seu corpo E eu vou dançar Sobre os pedaços Da sua espécie Agora sai da minha frente Com certeza Toma Pérola matizada Bom Tudo que a gente fez Que a gente fez Não foi grandes coisas Não foi grandes coisas A gente meio que Abriu duas áreas A gente abriu duas áreas Foi a nevratica E o pilar do mundo Aqui está o pilar do mundo É só isso O pilar do mundo Cadê o pilar do mundo Não Ali é o fim do mundo Tá Essa parte é o pilar do mundo E a nevratica O que a gente obteve Os mapas Por que não vale a pena Explorar melhor Essas áreas Porque você precisa De uma mobilidade Muito maior Para essas áreas Não serem um pesadelo Então o ideal É ir no covil Devorador Pegar o que ele tem Te oferecer Dar uma continuada E depois voltar Para reexplorar É o ideal Esse é o ideal Então é isso Vocês estão jogando Grime aí Tá aí onde fica Vocês Mapas Que é o mais importante Nesses vídeos No próximo vídeo A gente tem chefe Aí sim Vai ser legal Tem dois chefes Bem pessoal Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Grime é o Metroidvania Acho que é o melhor do ano Até então Melhor disparado Até melhor que Under Leads Não é muito legal de assistir Mas é muito bom de jogar Esse é É a verdade Desse jogo Deixa um comentário Aí pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E respondendo E fica assim Até o próximo vídeo De uma amizade Tchau Tchau Tchau